Vamos descobrir o que é que os pais estão a achar desta edição, bora! Está muito concentrada, eu sei! Estou a filha a jogar! E como é que está a correr o jogo? Está mesmo a começar, está a 40 a 15 sim, para ela. Muito bem, e porquê que trouxe aqui a mais pequena ao Vanguard? Bem, por pedido dela, não é? Claro, ela adora o ténis e tudo o que ela pede, os pais tentam fazer, não estão com o ténis. Claro, e porquê o Vanguardes e não outro campeonato? Nós somos de Braga, o Vanguardes é uma festa, pelo que os outros pais nos foram transmitindo, então resolvemos ir ao Porto, que é perto, por sermos de Braga, e experimentar a festa que é o Vanguardes. Não é um torneio normal, não é? Ela já foi a outros torneios, mas este é mais animado. É isso que nós queremos, uma festa, não é? É uma festa, é verdade. Então, para a primeira experiência está a correr muito bem? É a segunda experiência. Ah, segunda experiência. É a segunda experiência. Primeira experiência fomos a Lisboa. Eu não estava lá, por isso não foi tão boa, eu sei, eu sei. Não foi, não foi, foi uma desilusão. Ah, pronto. Não, foi muito bom, foi. Como a experiência foi boa, agora resolvemos vir aqui ao Porto. A seguir temos Vila Moura e Sevilha. Sim, vamos tentar Vila Moura, vamos tentar Sevilha, vamos ver. É um circuito internacional, temos que ser internacionais, não é? Exato, temos que tentar, temos que tentar. Então vá, bom jogo, divirtam-se. Muito obrigada, muito obrigada.